Uma família da cidade de Fronteiros dos Vales viveu um momento de desespero. Presta atenção aqui, uma criança que estava desaparecida, ela foi localizada em Joaima. É, a pessoa que ela acompanhava foi presa em flagrante. O Fantoni Peixe está de volta para contar. Uai, Fantoni, será que essa criança que estava desaparecida, ela foi, na verdade, arrapitada? É, Nicol Medes, agora veja bem. Bem, essa criança desapareceu no início da semana e aí a família começa a fazer buscas, não encontra, aciona a polícia que começa a fazer verificação na cidade de Fronteiros dos Vales e aí essa criança não foi encontrada. Bom, se não foi encontrada em Fronteiros dos Vales, há a possibilidade que tenha ido para outra cidade. Sim, porque a Fronteiros dos Vales é muito próxima de algumas outras cidades. E aí começa aquela operação de cerco e bloqueio. Vamos verificar nas outras cidades. E o próprio delegado, o Diogo Quaresma, com a sua equipe, recebeu a informação de que havia uma criança com as mesmas características, de 12 anos, na cidade de Joaima. E aí ele foi lá para verificar. E ao chegar no centro da cidade, ele encontrou um cidadão de 20 anos com a criança. E aí começou a conversar. Não, a gente está só aqui conversando, passeando aqui na cidade. Rapaz, essa conversa, esse álibi seu não consta, não. Não me engana, não. Então, aí o delegado já passou o cidadão a preso, sob suspeita de estupro de vulnerável. E a criança foi devolvida para a família, evidentemente, que o Conselho Tutelar acompanhou. E aí, Nicomédi, você imagina a satisfação dessa família ao receber essa criança de 12 anos. E preste bem atenção, Nicomédi, a ousadia do cidadão de pegar essa criança. Não é parente dele, não tem nada a ver com ele. Ele está com uma criança de 12 anos. O pessoal precisa prestar mais atenção na legislação, Nicomédi. Precisa prestar mais atenção e ter mais respeito. Porque uma criança de 12 anos, sem o consentimento da família, o delegado foi lá e já tipificou o comportamento do cidadão por estupro de vulnerável. Os detalhes, infelizmente, a gente não pode divulgar, porque trata-se de uma criança. Essa criança é um procedimento que ocorre em segredo de justiça, mas essa criança vai ser devidamente acompanhada, vai receber um atendimento psicossocial pela prefeitura, vai ser acompanhada também pelas autoridades. E Nicomédi, que susto, hein? É, que susto. E eu estou aqui pensando, né? A maldade continua acontecendo contra as crianças, né? Fui, Antônio, esse negócio que envolve criança é um negócio tão complicado que no próprio sistema carcerário lá, a comunidade penal, a comunidade carcerária, ela não tolera quem pratica as coisas contra a criança, não. Sabia? A gente, quando vê alguma coisa relacionada à criança, gera uma indignação, né? Por causa da pureza da criança, né? Chama todo mundo de tio, de avô, ó o tio, ó o fulano, né? Você chega com a criança, a primeira coisa que você ensina é compartilha, dá o biscoito pro fulano, divide o brinquedo, aí cumprimenta o amigo do vovô, cumprimenta. Mas a criança, quando alguém vai cometer esses atos contra ela, dá um sentimento na agenda de revolta. E você, por favor, continue poupando aí nossa audiência de detalhes que não nos interessa querer saber nessa hora, viu, Fantônio? Já basta saber que a polícia entrou no caso e já resolveu tudo, e aí cenas do próximo capítulo, dos próximos capítulos, né? Virão e você vai acompanhar de perto. Vem condenação aí, né? E o pior é que depois que a pessoa vai reclusa, aí a gente sabe de outras condenações que acontecem lá, né? A auto-tutela é praticada lá. Infelizmente, uma pessoa caça isso. Obrigado, viu, Fantônio? Sua informação.